Música Pessoal, vou fazer a cobertura aqui do FTF 2015, aqui da Freescale Eu estou aqui na parte dos motores, tá? Esse aqui é o primeiro dia, tá tendo coquetel, churrasco, fomes e bebes aqui Então hoje está tudo muito informal, né? Tá aqui, eu estou na sessão aqui de controle de motores Eu vou mostrar pra vocês toda a feira aqui, vou dar uma passeada rápida Tem muita gente comendo e está tudo misturado Então o pessoal está trabalhando, fazendo apresentação e comendo Então tem vários demos, tá vendo? Tem vários comes no meio da feira E muita gente aprendendo sobre os demos e também conversando, né? Fazendo negócio Então tem vários demos lá, tá vendo? O Kinect tem esse drone aqui, que é um Exacoppler Drone with IMX-6 Vamos continuar aqui, então Tem vários demos, tem as empresas estão todas espalhadas Tem a Seeger 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 Deixa eu passar por aqui, bem rapidinho Tem várias empresas, a Mentor Graphics lá na frente IER Linear NXP Aero Altium Tasking Tem várias demonstrações De processadores De scale, tanto de microcontroladores Quanto de processadores de aplicação Tem os parceiros Macronix, Element 14 Aqui a Aero Aqui eu estou agora na seção automotiva Ficou tudo azul Que é sobre O carro conectado Automated and connected car Tem esse carrão aqui no meio da feira Que é um carro Todo automatizado Um BMW Eu não sei que BMW é esse WM4 Uma parceria Da Free Scale com a IBM E aqui está o pessoal De automotivo Mostrando todas as soluções Que eles têm para automotivo O setor automotivo O pessoal que trabalha Com esse setor Deixa eu passar aqui rapidinho Tá aqui a Maxine Olha o gol Entrar aqui O pessoal está aqui bebendo Primeiro dia Tem esse coquetel Aqui Atrapalhou a demonstração Não tem problema Continuo andando aqui Então várias demonstrações Tudo relacionado a automotivo Estou aqui na seção azul É do carro conectado Deixa eu passar aqui Para ir lá para outra seção Então continuando o passeio Aqui pela feira Tem várias demonstrações De produtos e soluções Free Scale E os parceiros Aqui o pessoal Tem aplicações médicas Tá vendo? Deixa eu filmar aqui Essas placinhas Da Health Care Aí tem a Army Aqui tem uma seção da Army Wing Ali na frente Army com suas soluções Para desenvolvimento De microcontroladores E de processadores E ali no final Tem as soluções de IoT Que é onde termina O passeio aqui na feira Vou lá Vou lá para vocês conhecerem Então aqui eu cheguei Na parte de IoT Deixa eu ver se eu acho Alguma coisa interessante aqui Aqui ó A sala conectada Então tem ali ó Os sistemas De áudio Vídeo Tudo Conectado Ele está explicando aqui Como funciona Aqui tem uma plataforma De referência Da Yoshi Tá vendo? Ele está fazendo uma demonstração Ali tem várias placas conectadas Deixa eu ver Aqui tem cafeteira automática Tem um monte de cafeteira automática Deixa eu mostrar pra vocês Olha só Em progress Aí tem consumo de café Tá vendo? Várias cápsulas Uma tipo Nespresso Arm Embed Enable Coffee Machine Tem lá ó Café E várias soluções Pra casa É isso aí pessoal Acabou o passeio Aqui nesse canto da feira Nesse canto da feira Que fala sobre soluções Pra IoT Principalmente pra dentro de casa Um abraço Obrigado